Bom dia, ótima sexta-feira e abençoado final de semana a todos nós, na paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom sabermos que somos ovelhas do aprisco do Senhor. E saber que somos cuidados por Ele, pois o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre e de geração em geração. Quando tudo estiver desmoronando ao seu lado, quando o inimigo se levantar contra você e angústia tomar conta do seu coração e sentir que não há mais saída. Pare tudo e clame ao Senhor para que Ele venha interceder por você. Ainda que nossos inimigos nos afrontem e queiram nos machucar e amaldiçoar, não percamos a fé. Pois só o Senhor conhece o nosso coração e Ele intercede por aqueles que necessitam e o buscam com temor e adoração. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços.